Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Detentos terão oportunidades de trabalho. Em Altamira, o programa intensifica informações sobre diabetes, mudança do critério para cadastro de pacientes para cirurgia bariátrica em Belém. Na última reportagem sobre medicamentos, saiba a diferença entre genérico e remédio de marca. Continuação das obras do EBRT muda o trânsito na Avenida Augusto Montenegro. Praça Brasil é espaço que traz traços modernos da reconstrução urbana na capital paraense. Teatro da Paz está na lista indicativa brasileira de patrimônio mundial. E o bate-papo musical com o Neide Bastos. Hoje é sexta-feira, 10 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do sistema penitenciário. A superintendência do sistema penitenciário, a SUZIP, renovou o convênio para uso da mão de obra carcerária no Ministério Público Federal. O convênio envolve mais de 20 instituições e garante oportunidade para um recomeço. Cláudio tem 65 anos. Há 5, ele trabalha aqui no Ministério Público Federal. A rotina é bem dinâmica. Minha rotina é chegar a 8 horas, né? Ver os processos que temos lá para levar para a justiça, empilhar nos carrinhos, sair com o motorista da casa, pessoa responsável, né? E entregar na justiça e pegar processos que já estão com carga preparados para cá. Cláudio é um dos internos do sistema penitenciário que participa do convênio firmado entre a SUZIP e instituições públicas e privadas. A importância de firmar esses convênios é a gente dar educação, promover educação e trabalho à pessoa presa, né? Porque, no caso desses convênios aí de trabalho, o trabalho representa uma parte muito importante da reinserção social do indivíduo, né? Da dignidade da pessoa, da ocupação e da uma qualificação. Porque a pessoa, quando é presa, a pena tem três funções, né? Uma delas é segregar o indivíduo da sociedade, a outra delas é fazer com que, estando preso, ele realmente faça uma penitência, e daí vem o nome penitenciária, né? Que ele caia na real, como a gente fala. E a terceira, que é a mais importante, é o Estado promover a reinserção social desse indivíduo. Trabalhar, dar tratamento penal, que a gente chama para essa pessoa, fazer com que essa pessoa saia do sistema melhor do que quando ele entrou. O Ministério Público Federal é uma das instituições que abraçaram esse trabalho social. O órgão participa do convênio há 33 anos e renovou esse compromisso, dando mais benefícios aos trabalhadores. Trata-se de um convênio de responsabilidade social. Ele visa, sobretudo, a reinserção dos apenados à sociedade, através do trabalho e da atividade laboral. E aqui eles exercem atividades auxiliares, né? No âmbito da Procuradoria das nossas duas sedes, daqui em Belém. E essa importância, e por esse fato de ter sido firmado entre órgãos, órgãos do Estado, ele torna-se ainda mais emblemático. Para conseguir uma oportunidade de emprego, o interno precisa atender algumas exigências. Não podem ser selecionados detentos que sejam condenados pela Justiça Federal, de primeira instância. Não podem também, com crimes que tenham cometido crimes contra a liberdade sexual, patrimônio, dentre outros, né? E tenham boa conduta prisional. Esses são os critérios a serem observados na seleção. A gente entendeu porque é o seguinte, não só no semiaberto, como também no monitoramento eletrônico, que é o antigo aberto, que a gente não tem mais o regime aberto, virou monitoramento eletrônico. E também a prisão domiciliar, porque, na verdade, a pessoa está em casa, mas está ainda cumprindo uma pena. Ela foi para uma prisão domiciliar por vários motivos. Até motivo, geralmente, motivo de saúde também. A pessoa não tem condição de ficar presa, ou ficar no regime semiaberto, numa penitenciária, pela questão da saúde. Então, essas pessoas ainda estão cumprindo uma pena. Pela experiência do Ministério Público Federal, a iniciativa dá certo e apresenta bons resultados. Esses colaboradores, eles, no cárcere, eles estão recolhidos. Aqui, eles são acolhidos pela família do Ministério Público Federal. E a experiência, como eu falei, é de sucesso. Eles recebem um tratamento respeitoso, digno, humanizado. E conseguem desenvolver felizes as suas atividades. Essas atividades auxiliares de contínuo, limpeza. E isso é uma parceria próspera. A vantagem para a empresa. A empresa não tem, como não gera nenhum tipo de vínculo entre o indivíduo e a empresa, o vínculo que existe entre a empresa e a SUSIP, então, é regido pela Lei de Execução Penal. Na Lei de Execução Penal, diz que o mínimo que se paga para uma pessoa lá no trabalho desse são três quartos do salário mínimo e o único encargo é o recolhimento de 11% do INSS. Então, a empresa não recolhe uma parte do salário, que deveria ter o salário mínimo, então, não tem PIS, COFINS, uma série de impostos de taxas que a empresa pagaria por uma contratação pela CLT. Hoje, Cláudio cumpre prisão domiciliar. A oportunidade mudou o seu pensamento e sua vida. Quando você se propõe a fazer algo que beneficie não só você, como ajuda também, alavanca a sociedade, ajuda de uma maneira... Eu estou aqui, mas eu tenho certeza que eu estou produzindo junto com a turma aí. Quem trabalha com ele reconhece a importância da oportunidade. No entanto, é mais que isso. Reconhece a importância dele para a instituição. Se não fosse ele, seria meio complicado, porque ele é uma pessoa de muita confiança e ajuda muito a nós. E ele tem muito interesse, uma pessoa muito, muito dinâmica, ele tem atitudes, entendeu? A SUZIP tem 22 convênios firmados com instituições públicas, como o Ministério Público Federal e instituições privadas. Através desses convênios, 444 pessoas internas do sistema penitenciário estão trabalhando. E o objetivo desses convênios é que, através desse trabalho, aconteça a valorização do ser humano. Ah, mudou. Primeiro que as pessoas são pessoas dóceis, são pessoas cativas. O incentivo é muito grande. Eu fico emocionado, porque são coisas assim que só você ter muita força de vontade, determinação para segurar, para ser altivo, querer, de fato. Porque eu digo sempre para as pessoas que me inquirem, que eu jamais fui uma pessoa de má índole. O que aconteceu comigo? Pode acontecer com qualquer pessoa. Mas encontrei nesta casa aqui amigos, irmãos, pessoas assim que eu tenho tudo aqui. É mais que uma família. E agora vamos mudar de assunto e falar sobre a declaração do imposto de renda. 39% das 319 mil declarações esperadas no Amazonas foram entregues até a tarde desta quinta-feira. O prazo para o envio das informações sobre o imposto termina no dia 30 deste mês, na segunda região fiscal que engloba os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. 476 mil 315 contribuintes cumpriram com a obrigação com o fisco. E agora vamos falar de saúde. Em Altamira, a unidade de saúde intensifica orientações sobre diabetes. A ideia é esclarecer os pacientes sobre a doença que é silenciosa e traz riscos se não for controlada. Na unidade de saúde do bairro Brasília, amanhã começou com orientações voltadas para os diabéticos. No auditório, os participantes puderam tirar suas dúvidas sobre a diabetes, uma doença decorrente da falta de insulina ou da incapacidade que a insulina tem de exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose, que é o açúcar no sangue. E isso que Dona Edna disse é um problema comum entre os diabéticos, o controle da ingestão do açúcar. A agricultora conta que perdeu o pai há dois anos também vítima da diabetes. E em junho do ano passado, ela foi diagnosticada com a mesma doença. Quando foi o ano passado que começou esses problemas, eu procurei o posto de saúde, aí fiz os exames dele, com diabetes muito alto. Aí deu diabetes, deu pressão alta, colesterol. Só que eu não vou mentir não, eu não fazia dieta, eu não fazia caminhada. Algumas vezes eu fazia algumas atividades físicas, né? Só que agora eu faço dieta, eu faço meus exercícios físicos e aconselho que todo mundo faça. A diabetes é uma doença grave e silenciosa que não tem cura. Mas quanto mais cedo for tratada e controlada, melhores serão seus resultados. Através da alimentação saudável e da prática de atividade física, a gente pode diminuir esse nível de açúcar no sangue. A fisioterapia também ajuda no tratamento da pessoa doente a partir do hábito da prática de atividades físicas. A fisioterapia, ela atua tanto no tratamento como na prevenção, tá? Na prevenção, a gente ministrando palestras, informando como proceder, não comendo açúcar, diminuindo o sal com relação à hipertensão, tá entendendo? E tanto no tratamento, quando esses pacientes chegam já, com a má circulação nos pés e membros inferiores, que é o mais comum. A rodovia PA252 está interditada nas proximidades do município de Mojú, no nordeste do Pará. O bloqueio realizado por manifestantes que pedem a pavimentação do quilômetro 70 da estrada. A via foi fechada por volta das 9 horas desta quinta-feira. E segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a interdição causou um congestionamento de 2 quilômetros no sentido Goianésia-Mojú. Para amenizar o engarrafamento, os moradores estão liberando a pista por 10 minutos a cada 1 hora. Os manifestantes pedem a presença de um representante da Secretaria de Estado de Transportes no local. Os pacientes que pretendem se candidatar à cirurgia bariátrica pela rede pública no Pará devem ficar atentos às mudanças no critério que será adotado pelo Hospital Ofir Loyola, aqui em Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. O Hospital Ofir Loyola é o único no Estado do Pará credenciado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para fazer a cirurgia bariátrica. Agora, de acordo com uma nova portaria do Ministério da Saúde, a cirurgia só poderá ser feita se o paciente antes estiver passado por um tratamento médico sem sucesso. A medida visa garantir que o paciente só vá ao centro de cirurgia bariátrica se antes estiver passado por uma unidade básica de saúde ou então por um centro de saúde da família. A idade mínima para fazer esse procedimento é de 16 anos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E tramita pela Assembleia Legislativa do Pará um projeto de lei que poderá garantir mais comodidade aos idosos e doentes crônicos cadastrados junto à Secretaria Estadual de Saúde. A proposta, aliás, a proposta, cria o programa Médico em Casa para evitar que o cidadão precise se deslocar ao posto de saúde e enfrentar filas para conseguir o medicamento que precisa. O uso contínuo do medicamento deve ser disponibilizado ao paciente de forma ininterrupta ou intercalada por prazo indeterminado ou superior a dois anos englobando os medicamentos genéricos e especializados. E na última reportagem da série sobre o custo dos medicamentos, nossa equipe de reportagem foi tentar entender a diferença entre medicamento genérico e os chamados medicamentos de marca. Essa, certamente, é uma dúvida de muita gente desde 1999, quando foi instituída no país a lei do genérico. Cerca de 40% dos medicamentos de referência já possuem o genérico. Há 15 anos, esses remédios entraram de vez no mercado brasileiro. São identificados com a letra G sobre a tarja amarela. Este farmacêutico explica que durante muito tempo se estabeleceu a dúvida sobre a eficácia do genérico. Via de regra, né, é o que nós chamamos de denominação comum brasileira. Já que demanda de uma chamada denominação comum internacional. É como se nós fizéssemos um acordo mundial e um acordo nacional para que esse nome corresponda, de fato, à substância ativa que está ali fazendo o seu efeito terapêutico. E comumente chamamos de princípio ativo do fármaco. Ou seja, o fármaco é aquela substância com estrutura química definida e que tem uma ação terapêutica, farmacológica, né, do ponto de vista da sua ação no organismo humano. Então, queria reafirmar que os medicamentos genéricos têm qualidade, são seguros e são eficazes na melhoria da saúde da população. A maioria dos genéricos presentes no mercado são utilizados no tratamento de infecções e inflamações. Em 2007, surgiram os imunossupressores e até genéricos para o tratamento de câncer. De acordo com a Anvisa, a adoção de medicamentos genéricos existe há mais de duas décadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em especial nos Estados Unidos, a adoção já ultrapassa 70% do receituário médico. No Brasil, a patente de um medicamento pode durar até 20 anos. Somente após este prazo, é possível disponibilizá-lo ao mercado de modo genérico. Criou-se, né, uma estrutura de propaganda, de marketing muito forte em torno da marca, entendeu? E por tabela, existe toda uma inserção na categoria médica para que eles prescrevam o medicamento de marca, né, garantindo, de certa forma, que aquele é mais seguro, né. Então, a política de genéricos vem nessa perspectiva de mostrar, olha, uma vez estabelecida a aspiração de proteção patentária, o governo, uma ação de Estado, está garantindo que a população tenha acesso a medicamento de qualidade, seguro e eficaz, tal qual o de referência. E agora vamos falar sobre a educação superior. Alunos da Universidade Federal do Acre, que estudam no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, a 648 quilômetros da capital, procuraram o Ministério Público Federal nesta quinta-feira, para denunciar a falta de intérprete de libras na instituição. Segundo os acadêmicos, seis alunos são surdos e enfrentam dificuldades para acompanhar as disciplinas ministradas. Eles reivindicam que a UFAC contrate intérpretes da língua brasileira de sinais. E agora vamos falar do clima na Amazônia. Segundo o Departamento de Meteorologia, o período chuvoso na capital paraense vai ser a superar a média dos últimos 30 anos. Uma zona de convergência intertropical que atinge a região metropolitana de Belém vem aumentando a média de chuva na capital e nos municípios do litoral paraense. Segundo a previsão do tempo, a média para os próximos dias será de chuvas intensas. As chuvas continuarão fortes até a segunda quinzena de abril, superando assim a média dos últimos 30 anos nesse período. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana aqui na Amazônia. Em Belém, a previsão é de dia nublado com pancadas de chuva. O termômetro marca a temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 32 graus. Em Rio Branco, no Acre, o dia será encoberto e com pancadas de chuva isoladas. O termômetro marca a temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 32. Em Emacapá, no Amapá, o tempo muda de encoberto para nublado com pancadas de chuva. O termômetro marca a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 33 graus. Um novo edital foi publicado no Diário Oficial da União pela Marinha. São 42 vagas para o Corpo de Fuzileiros Navais para admissão no curso de formação de sargentos músicos de 2016. Carolina Guimarães tem mais informações. 20% das vagas são destinadas a candidatos negros. Também é preciso ter 1,54m de altura ou no máximo 2 metros. Haverá prova prática de música, inspeção de saúde, teste de aptidão física, também teste psicológico e teste de escolaridade. As inscrições devem ser feitas no site www.mar.mil.br. Todas as informações também estão disponíveis nesse site. As inscrições vão até o dia 14 de maio. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição Praça Brasil é espaço que traz os traços modernos na reconstrução urbana da capital paraense. Teatro da Paz está na lista indicativa brasileira de patrimônio mundial e o bate-papo musical com o Neide Bastos. E voltamos com o Nazaré Notícias falando que as obras na Avenida Augusto Montenegro referentes ao prolongamento do sistema BRT já iniciaram e durante a execução uma faixa de cada lado da avenida será interditada. O edital de licitação para as empresas que desejam operar o transporte hidroviário de passageiros com percurso de Quaraci até o Verupeso segue aberta até o dia 16 de maio. O transporte será alternativa para os deslocamentos na capital durante o período de obras do BRT. Com o início das obras de infraestrutura da rodovia Augusto Montenegro você vai ter algumas restrições na circulação de veículos e principalmente você vai diminuir a velocidade da via então as pessoas que se deslocam no centro da cidade principalmente via transporte coletivo elas terão um tempo maior nesse deslocamento e a prefeitura pensando nisso ela está querendo oferecer uma alternativa de transporte mais rápido para aqueles que tem desejo de viagem para o centro da cidade. O objetivo da licitação é levar a população usuária de transporte coletivo um transporte rápido seguro e confiável daí é importante levar em consideração o preço e também a qualidade das embarcações e dos serviços oferecidos pela empresa. As pessoas e as empresas interessadas que efetivamente elas tenham experiência nessa operação de curto percurso com característica urbana tenham as suas embarcações já adequadas a questão do assento ou com poltrona ou com banco mas que tenham assento ao usuário elas devem buscar se inteirar para participar o mais rápido possível. Primeiro essa daí a experiência a disponibilidade do equipamento o equipamento que necessariamente dois para que você tenha cruz eles estejam cruzando um saindo de um ponto o outro saindo de outro e nos horários de pico para que os dois estejam saindo do mesmo ponto para que efetivamente consigam levar uma quantidade significativa de pessoas ao seu desejo e além do mais a gente espera que tenha o equipamento mais novo possível e com o preço mais baixo possível para esse usuário. O tempo médio de viagem deverá ser de 60 minutos para percorrer os 13 quilômetros de percurso da linha pelo rio Pará. O valor das passagens será de R$ 2,40 mesmo o preço pago no transporte urbano. Nós temos uma programação operacional já com os horários pré-determinados de saída tanto de Coraci como do Verupeso e Coraci você vai ter acoplado a esse serviço aquaviário o serviço rodoviário que são ônibus urbanos que estarão em alguns pontos do distrito de Coraci e adjacências levando direto para o porto de Coraci já o usuário pagando uma passagem integrada então ele se desloca até o porto pega a embarcação vai até o Verupeso e possivelmente chegando até a Universidade Federal do Pará pagando uma única tarifa. E agora vamos falar de saúde os casos de dengue diminuíram 40,77% no primeiro trimestre de 2015 em Rondônia os dados são da Agência Estadual de Vigilância em Saúde o período analisado é referente a 4 de janeiro a 28 de fevereiro deste ano e ainda segundo o órgão houve uma queda no número de óbitos pela doença apenas uma morte foi confirmada este ano na próxima terça-feira a ilha de Caratateua ou como é conhecida a ilha de Outeiro completa 122 anos e para comemorar a data gestores da ilha promovem ações de cidadania Tamila Almeida tem mais informações em comemoração aos 122 anos do distrito de Outeiro haverá uma extensa programação especial para a população confira ações de saúde como consultas médicas acontecem na escola bosque de 8 da manhã às 13 horas retiradas de documento orientações jurídicas e ação de embelezamento também acontecem na escola bosque de 8 às 13 horas palestras sobre educação no trânsito educação ambiental além de peça teatral e cade único acontecem no auditório da escola bosque de 8 às 13 horas revitalização do espaço físico da escola genie gabriel acontece nesta sexta-feira de 8 às 17 horas campeonato de futebol masculino feminino e queimada todos envolvendo a comunidade local acontecem no campo do outeirense e campo do fogão e praia grande a partir das 8 horas todas estas atividades acontecem neste sábado dia 11 a partir das 8 horas e a festa em comemoração ao aniversário acontece o dia 14 a partir das 17h30 Tamela Almeida para o Nazaré Notícias e agora vamos falar de meio ambiente ativistas do Greenpeace protestaram no sul de Roraima pelo fim do desmatamento o grupo estima que 4 mil hectares foram desmatados no estado nos últimos 6 meses no protesto eles colocaram em uma área de mata queimada e destruída uma faixa a qual estava escrito a falta de água começa aqui a ideia de acordo com o material distribuído é alertar que o desmatar a Amazônia há interferência de forma no ciclo da água lembraram que enquanto a floresta é desmatada a região sudeste passa por uma greve aliás por uma grave crise hídrica com os reservatórios registrando os níveis baixos de água e prejudicando o abastecimento da cidade durante o período da Bela Epoca a urbanização de Belém ganha ares europeus praças logradouros são construídos a partir de uma arquitetura inspirada neste padrão com o passar do tempo é nítida a mudança na urbanização da capital paraense novas ruas são idealizadas para dar conta da nova proposta urbana a Praça Brasil é o espaço pós-Bela Epoca que traz os traços modernos deste período de reconstrução urbana ela é uma das praças mais novas que existem na cidade de Belém cercada por uma bela paisagem verde ela atrai muitos visitantes e turistas que trafegam pelo bairro do Marizal A Praça Brasil surgiu após o período da Bela Epoca atualmente o local passou a ser chamado de Praça Santos Dumont e segundo este museólogo durante toda sua história a praça já teve vários nomes Então inicialmente a praça recebeu o nome de Praça do Esquadrão uma alusão ao Esquadrão de Cavalaria Militar onde funciona hoje o Hospital Geral Militar de Belém Quando da sua inauguração ela recebeu um importante monumento de dois metros de altura de bronze que é uma representação da maior expressividade étnica do povo brasileiro que é o índio nesse caso se fez opção pelo índio Guarani que é uma representação nacional Então a partir de então ela foi denominada de Praça Índio do Brasil No entanto anteriormente ela recebeu a denominação de Praça Santos Dumont quando se ressignificou a partir de uma homenagem aos cinquentenários do voo do sucesso do voo do 14 Biche Então Praça do Esquadrão Praça Santos Dumont Praça Índio do Brasil Praça Brasil como atualmente é conhecida trata-se de um importante logradouro paisagístico de Belém um ponto de memória dos moradores do bairro do Marizal vizinho dos moradores do bairro do Telegra Local que hoje é de lazer e diversão para Belém já passou por muitas mudanças Quando não se encontra mais uma área de areia onde havia a prática do esporte do futebol hoje nós temos uma academia muito bem conservada nós temos uma venda regular de guaraná de água de coco então é uma praça que tem uma apresenta uma mudança positiva mudanças consideradas e que preservam de qualquer forma o seu aspecto clássico dos seus canteiros e do monumento do índio do Brasil a praça Santos Dumont ou praça Brasil como é conhecida popularmente se caracteriza pela grande presença de visitantes e ainda falando sobre o patrimônio paraense diverso belo e imponente a história paraense impregnada em seu estilo e exuberância o teatro da paz pode ser incluído pela Unesco na lista indicativa brasileira de patrimônio mundial conheça nessa reportagem a história da primeira casa de espetáculo construída na Amazônia o período áureo do ciclo da borracha experimentado pela capital paraense deixou muitas heranças entre elas o glamuroso teatro da paz resultado desse processo de transformação socioeconômico o teatro nasce para satisfazer o anseio da sociedade da época recebendo muitos espetáculos líricos foi construído por necessidade e com a vocação explícita de ser um teatro de ópera ou seja um teatro voltado para a cena lírica e depois o teatro foi se alongando e foi albergando outros tipos de espetáculo inclusive de teatro que foi o primeiro gênero que se associou a essa vocação do teatro e hoje o teatro recebe artistas populares os grandes intérpretes paraenses todos eles já se exibiram aqui e fazem isso de vez em quando no teatro quando nasceu em 1878 o teatro da paz tinha por vocação a arte lírica aos poucos com o passar do tempo ele foi se tornando mais eclético e assim como sua vocação a estrutura desse gigante que desponta no seio da capital paraense também foi ganhando novas formas ele hoje não é exatamente como ele foi na sua inauguração ele teve interferências no teto a pintura do teto que é do Domenico de Angelis e do Capranese esse teto ele foi pintado já nos anos 80 perto dos anos 90 do século 19 e outras interferências no teatro foram existindo principalmente como ele é um teatro clássico italiano ao embaixo ele até se parece um pouco com o teatro Escala de Milão que é o teatro mais famoso do mundo ele foi se afrancesando porque o gosto francês era muito forte as mudanças também acompanham o público do teatro oportunizando o contato de gerações com o erudito e o popular o teatro da paz hoje ele é um teatro aberto é claro ele recebe duas vezes por mês para concertos para a população da sua orquestra sinfônica o teatro da paz hoje tem uma orquestra sinfônica criada em 96 pelo secretário de cultura Paulo Chaves e desde daí ela dá 12 espetáculos por mês todos de graça para difundir a cultura da música e além de receber escolas públicas para assistir ensaios ou peças explicativas aqui assim mesmo a jazz band que tem uma vertente mais popular também dá um concerto por mês de graça isso é feito com constância durante todo até o mês de dezembro a construção do teatro começou em julho de 1869 com uma arquitetura neoclássica foi inaugurado como Nossa Senhora da Paz referência ao final da guerra do Paraguai e teve seu nome reduzido para Teatro da Paz dois dias após a inauguração um tesouro localizado no centro comercial de Belém que merece todo o zelo um senhor de 137 anos que tem que ter zelo amor por ele conservação intensa e uma coisa quase que obstinada para que ele seja a joia da coroa e o orgulho da cidade de Belém e ainda falando de arte os músicos da Orquestra de Violoncelistas da Amazônia foram convidados para representar o Pará em um festival de música clássica que será realizado entre os dias 5 e 16 de julho na França a orquestra foi criada em 1998 e tem o apoio da Universidade Federal do Pará e emprega jovens violoncelistas que realizam e estão realizando trabalhos de inclusão social através da música o grupo já fez turnês na Holanda nos Estados Unidos e China mas em 2015 não há verba para o grupo e não tem recursos para que seus 22 membros viajem para a Europa e para cobrir as despesas da turnê eles estão realizando uma rifa e quem quiser contribuir pode entrar em contato pelo telefone 981-2883-28 O Cine Olimpia apresenta A Kine Mandara A Irrealidade do Irreal mostra de Vicente Fran Sessin cineasta e escritor paraense os filmes do artista envolvem a natureza e a vivência na Amazônia as sessões acontecem hoje até domingo sempre às 18h30 com entrada franca O programa Multi Artes é oferecido pelo Sesc em Castanhal dá início a programação com a banda Os Maias e a dança do bailarino Fabiano Araújo é hoje às 21h30 no Salão de Eventos da Unidade Sesc em Castanhal com entrada franca O Museu do Estado recebe a exposição da vida inventada do artista Paulo Andrade A mostra traz ao público o imaginário popular da Amazônia Nas telas são retratados o cotidiano do caboclo amazônico como os objetos feitos de miriti aspectos do sírio bandeirinhas além da arquitetura A exposição fica aberta ao público até o dia 2 de maio sempre à noite com entrada franca A diversidade rítmica amazônica está presente na musicalidade da cantora Oneides Bastos ela é a nossa convidada do bate-papo musical desta sexta-feira São mais de 30 anos de carreira misturando ritmos amazônicos quem está aqui ao meu lado hoje é o Oneides Bastos que irá contar um pouco da sua história na música Oneides como é que começou essa carreira na música? Bom, começa como quase todo mundo começa né eu já vi uma influência muito grande dos meus pais que tocavam na noite e eram metaleiros lá no localzinho onde eu nasci não tive assim muito contato com essa história deles fui saber depois e quando criança aqui já em Macapá eu participava eu participava do coral infantil depois coral de adolescente e quando adulto eu participei de vários corais indo até o Vozes do Amapá que era regido pela aliás mantido pela Funarte bom, mas quando eu estava nesse último coral eu já cantava comecei a cantar brincadeira nos bares e me surpreendi quando vi que dava para a história dava para cantar Elegante palmeira Manequim da floresta Não tens par nem tolzeira Vivi só mais em festa E esse segundo CD agora que se chama Quando Bate o Tambor ele foi indicado para o melhor prêmio de música brasileira como é que foi essa indicação? Bom, esse CD ele ganhou ano passado uma menção honrosa no site Embrulhador ficou entre os 100 melhores alvos da música brasileira e esse ano para minha surpresa ele foi indicado para o 26º prêmio foi assim eu não sabia a extensão a proporção da coisa sabe para mim foi uma coisa nova foi um eu fiquei muito surpresa mesmo não sabia nem o que fazer todo mundo comemorando e eu aí depois de 3 dias que a ficha começou a cair aí que eu fui entender porque as coisas acontecem comigo assim eu faço as coisas eu não espero coisas assim sabe não fico naquela ansiedade eu faço espero assim que vier tá bem vindo é na palma da mão olha meu amor nesse meu Brasil todo mundo bate tambor é na palma da mão olha meu amor nesse meu Brasil todo mundo bate tambor agora foram várias parcerias e festivais o que mais marcou essa carreira o que mais marcou quando eu me lancei como compositora experimentando sempre experimentando e foi o festival de Itacoatiara uns 3 anos atrás isso pra mim foi maravilhoso porque até então eu não tinha me lançado como compositora sempre como cantora né cantando compondo e cantando também as minhas composições mas assim a nível nacional foi maravilhoso esse festival é na palma da mão olha meu amor nesse meu Brasil todo mundo bate tambor é na palma da mão olha meu amor nesse meu Brasil todo mundo bate tambor e agora a senhora também participou de shows internacionais como é que foi essa experiência bom esses shows internacionais que eu estou falando são esses lá da Guiana Francesa porque na época a Guiana Francesa era quem conseguia ir lá mas eu fui com já com oito contratos assinados e então foram esses shows que eu participei assim a nível internacional e eu quero agradecer também o povo do Pará agradecer a TV Nazaré que está me concedendo essa entrevista né e me colocando à disposição sempre que quiserem eu estou estando aqui no Pará vou estar sempre com vocês então obrigada e se você gostou deste baixo papo e das matérias exibidas hoje no jornal é só acessar o portal Nazaré ou a nossa página no Facebook um excelente final de semana a todos e até segunda-feira é na palma da mão olha meu amor nesse meu Brasil todo mundo bate tambor é na palma da mão olha meu amor nesse meu Brasil todo mundo bate tambor é na palma da mão også